Olá amigos do YouTube, mostrando pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers E alcancei mais uma meta galera no game, que é a de 600 chaves acumuladas Tô com 604 chaves, vamos lá então direto pro gameplay E mais uma vez explicar já de início pra quem tem dúvida Nossa Marcelo, como é que você consegue tanta chave no Subway Surfers? Primeiramente, eu jogo muito Subway Surfers, tá? É o jogo que eu mais jogo Fora isso, eu não perco nenhum dia a possibilidade de tá assistindo um vídeo promocional e ganhar duas chaves Isso é possível no Android e no iOS Infelizmente no Windows Phone não tem como, beleza? E como eu jogo bastante o Subway Surfers Cara, já faz várias atualizações que eu comento isso A galera também confirmou que isso é realmente verdade Que aumentou a quantidade de chaves que aparece no gameplay Quase todo gameplay, se você ficar por bastante minutos aí jogando Você vai conseguir pelo menos uma ou duas chaves Então é só você jogar todo dia vários gameplays Que você vai acumulando aí sem muitos problemas Bastante chaves no Subway Surfers Fora isso, eu também consegui muita chave completando a Ward Depois aqui eu vou mostrar pra vocês o tanto de a Ward que eu já completei, galera Tem muitos completados já E se você ainda tem alguma dúvida em completar determinado a Ward Dá uma olhada lá no canal que tem uma playlist Inclusive tá lá entre as principais playlists Mostrando pra vocês dicas de como completar cada Ward Eu faço um vídeo pra cada um deles que eu vou completando, beleza? Então em cada Ward que eu faço um vídeo Eu dou dicas de como conseguir ele de forma mais fácil Ou explico pra quem não entende inglês, né? Pode estar tendo alguma dúvida Mesmo às vezes traduzindo no Google Tradutor Você pode não traduzir bem certinho Com o que realmente o jogo pede pra você, beleza? Então confere lá no canal um vídeo com os Awards Que tem vários vídeos e na verdade é uma playlist, tá? E no geral é isso mesmo, tá galera? Essas são as maneiras que eu faço pra conseguir bastante chaves Aqui no Subway Surfers Que é o item mais difícil da gente conseguir E eu tenho economizado muito também elas, tá? Esse é um dos grandes motivos de eu estar com uma quantidade tão grande Hoje em dia no game E olha que eu tô jogando há pouco mais de 3 meses aqui no iPhone 5S, tá? Eu tive que começar tudo do zero de novo E agora eu tô juntando as chaves Não tenho comprado roupas secundárias pra personagem Se eu não me engano eu não comprei roupa secundária nem terciária, né? Pra nenhum personagem até o momento Nem pro meu queridinho aqui que é o Jake, né? Eu ainda tô me segurando, não tô comprando roupas Eu vou ver se eu vou fazer uma super compra aí de itens Quando eu tiver mil chaves Mas eu ainda não decidi Acompanhe os vídeos aí que você vai ficar sabendo, beleza? E como sempre nesses vídeos aqui de alguma meta no canal Claro que eu vou perguntar pra vocês Deixa aí no campo dos comentários Quantas chaves você tem no momento no Subway Surfers, beleza? E escreve aí há quanto tempo você tá jogando ele aí Pra conseguir essas chaves Há quanto tempo você começou do zero pela última vez, beleza? E agora eu fico bem mais tranquilo, né? Como eu já falei acho que em alguns vídeos pra vocês Que aqui no iPhone fica todo o meu progresso salvo no iCloud Então eu não pretendo nunca desinstalar Subway Surfers Então pra eu perder o meu progresso É só se eu desinstalar o jogo Porque se eu desinstalar o Subway Surfers Aí ele vai ser excluído lá da minha conta do iCloud Mas se eu não excluir o Subway Surfers do meu iPhone aqui E por exemplo o meu iPhone der problema Ou trocar por outro aparelho Não faz mal Porque lá na minha conta da Apple Vai tá constando como eu tava com o jogo instalado E o meu progresso vai tá lá Então é muito mais segurança pra mim agora Eu posso tá juntando Sem ter aquele medo de tá perdendo tudo uma hora No Subway Surfers Como eu tinha lá no caso do Android Ou do Windows Phone Como eu falei antes Então deixei no campo dos comentários Quantas chaves você tem Há quanto tempo você começou a jogar Pra ter essa quantidade de chaves E se gostou desse vídeo Que gosta dos vídeos Que eu alcanço alguma meta aqui no jogo Não esquece de deixar o seu gostei Assim eu sei que vocês querem mais vídeo como esse Se você tá vendo esse vídeo Que ainda não tá inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo E deixa eu bater aqui E antes de terminar o vídeo Vou mostrar pra vocês lá A quantidade de awards Que eu já tenho completado Olha só Ganhei aqui uma Mr. Box No meio do gameplay Tô aí com o meu personagem favorito Tô com 830 mil moedas Já também Quando eu chegar no milhão de moedas Claro que eu faço um vídeo pra vocês Vamos dar uma olhadinha aqui Vou em Mi Vou em Awards Olha só Esses aqui em cima Ainda falta eu completar o dourado Ali embaixo a gente tem todos os dourados 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 awards já de ouro E cada award dourado Me dá se eu não me engano 8 chaves Isso mesmo Então olha só cara Foram muitas chaves Que eu já ganhei aí Graças aos awards Fora esses outros aqui Que eu completei De prata Bronze Que também me dão Uma quantidade bacana De bronze me dá 3 chaves E o de prata Me dá 5 chaves Então já ajuda bastante também Não comprei também Nem um power up Pra prancha Pois as pranchas Que eu vou comprar Eu pretendo comprar Aquelas que tem poder Com moedas Sabe? Porque já que eu economizo Tanto nas chaves Cara Eu não pretendo comprar tão cedo Quem sabe E quando eu for fazer Aquela mega compra No Subway Surfers Que pode demorar Não sei se eu vou fazer Com mil chaves Com duas mil Eu ainda vou decidir Isso posteriormente No jogo Mas vai demorar Um dia sim Claro que eu compro Algumas pranchas aí Com power up A parte Porque elas são Muito bacanas Claro A gente tem algumas pranchas Lá que você tem 2, 3 power ups Distintos Pra você estar utilizando Como eu falei antes Se gostou desse vídeo Não esquece de deixar O seu gostei É muito importante Pra eu saber Se vocês querem mais Vídeos como esse E é isso aí galera Vou ficando por aqui Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui